Não queríamos terminar o ano sem relembrares connosco algumas notícias que fizeram destaque nesta TV. O que é nosso é para nós escolher, porque o fruto do outro não é nosso. Se o meu pai não corresponder, eu levo a barra do tribunal. Sírvia, Francisco, reponha aquilo que é meu, do meu suor. Eles receberam as nossas terras, que estamos a falar agora hoje de 50 mil hectares. Eu fiz isso a empresa Unicanda, a empresa Unicanda, pertencente à senhora Isabel dos Santos e o general Dino. Nós só queremos emprego, eu sou jovem, eu também mereço. Eu não vou admitir que esse governo ditatorial nos humilha desse jeito. Eu não vou admitir, eu sou cidadão. O Mãe Pico foi enterrado, o Mãe já foi se batendo para a libertação nesse país. Como é que um dirigente do tamanho do governador vai te dizer que nunca ouviu falar? Está a enganar quem? Está a enganar ele próprio. Isso chama-se até estupidez. O Teonimo Lato veio, disse que eu sou dono do chefe da fiscalização municipal de Cacoaco, eu tenho legitimidade para poder deixar aqui a área, porque essa área pertence à administração, eu tenho dono. O que acontece é que cada administrador do município de Cacoaco que entra, a tendência é regredir os processos. Os 3 milhões que eles pediram, está a servir agora de trunfo para nós. E aqui é uma baixa, não vamos dar não. Esses 3 milhões mesmo que vai criar problema. Se é que nós venhamos a perder espaço, então vamos ver onde vamos esperar com os 3 milhões. Porque nós sabemos quais as empresas cobraram, temos provas. Ele diz que encontrou o espaço vedado, mas como não tinha portão, por isso é que ele se achou na autonomia de entrar e ocupar o espaço. Embora os avisos, embora, portanto, a informação que nós lhe passamos que ele deveria abandonar o espaço, ele não quer abandonar o espaço. Nós damos voz a quem não tem. Aqui na estalagem não estamos vendendo bem, não temos paz, não temos paz aqui na estalagem. Seja dia de vender, seja dia que não venderam, nós aqui estamos passando mal. Polícia atua atrás, fiscalia atua atrás. Os maridos estão desempregados. Aonde e de onde vamos comer? Nós precisamos de autocarro. Falta de autocarro, é por isso que tem que sair em luta. Se não me dar mais autocarro, nós não vamos sofrer desse jeito. Porque quando bate 18 pontos, fecha com as flores, não é bem. Nós não conseguimos chegar até Cacoacoapé. Tem que dizer que haverá cinco ou sete autocarro que é para vir transportar. Enquanto haver essa corrupção entre o fiscal, o cobrador e o motorista, nunca será possível. Eu passo criminalidade. Eu já não ando com um bom telefone. Eu não ando com um bom telefone por causa da criminalidade. Isso é governar a senhora administradora. Por questão de ética política, não é? Que a senhora administradora abandone o cargo. Claro que é a sua vontade estar registrado. E cada um de nós tem o direito de ser os seus próprios pensamentos, a sua própria vontade. Não temos colas, não temos ajuda, nenhum posto médico, não temos água, não temos luz. Aqui o bairro vive numa situação péssima. Travei, mas não deu certo. Eu consegui bater. Não deu certo, mano. Quem está mandando as pessoas para raputar são os invasores, que é Castreto, José Buchecha, De Maria, o Feijó, o Remundo, mais um procurador chamado José... Seabra José Miranda. Eu nunca tive contato com o senhor Francisco Ginga, nunca tive contato com o terreno do senhor Francisco Ginga e desconheço onde é que fica essa propriedade. Em momento algum o doutor Silvio foi molestado. Em momento algum o doutor Silvio esteve no Marcelo. Em momento algum o doutor Silvio foi alvo de pressões. O problema da polícia está na formação da própria polícia. A polícia tem que passar por uma escola, tem que ser indivíduo formado. Nós não temos pressas agora de estar a formar polícias, é o que vai ocorrer. Temos que formar pessoas com capacidade. Temos já alguns jovens que têm um médico. É assim que ingressam a polícia, recebam uma formação militar por técnicas policiais e ingressam na polícia com a preparação policial. Duas grandes viaturas que de certa forma vão desanoviar as nossas responsabilidades sobre a prevenção rodoviária. Estamos a nos opor ao João Lourenço porque está a proteger uns e dele todos, Manuel Vicente, e está a condenar a outros. Não achamos justo. A justiça é para todos. E como ele disse, ninguém é rico para que não seja condenado, muito rico. Ninguém é pobre para que não seja protegido. O camarada João Manuel Gonçalves Lourenço já não tem condições de governar Angola. Mudou muita coisa. João Lourenço no princípio começou a vir muito bem, mas depois de um tempo, não sei o que se passa na vida dele, que tudo mudou mesmo. O próprio comandante está de força no próprio assassino. Justiça! Primeiro filho lhe mataram com a faca. Essa é a segunda filha dela. Não pode! Essa é a perseguição que ele me faz permanentemente. Notificações todos os dias em minha casa. Deixa de fazer isso. Essas ameaças são por parte do Sr. Calodino e dos seus companheiros. Esta doação veio mesmo em bom momento, para pelo menos mudarmos o curso, pelo menos este ano, tentarmos não ter nenhuma criança no chão. Todos os trabalhadores da bacia hidrográfica do Congo têm vínculo com a Indiama. Muitos desses estão a passar miséria. Mal. Estão na rua. Eu admiro uma grandíssima juíza de um país como Angola, que estudou, vive numa corrupção, numa promessa, porque deve lhe dar um apartamento, deve lhe dar isso. Ela fez. Olhos nus. Muito sinceramente, tenho vergonha de estar no Orlando. Aqui, as notícias são apresentadas em primeira mão. E por que trabalhamos por você e pra você, nós somos a TV Hora H.